Te liguei para testar o meu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E se tudo logo revelou meu nome Você, eu falo de mel PEDAÇO DO CÉU O MEU CORAÇÃO Você, você, você que é um ar de luz A luz que contou a nossa paixão Você, meu falo de mel PEDAÇO DO CÉU O MEU CORAÇÃO Você, você que é um ar de luz A luz que contou a nossa paixão 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 Amém.